Você quer aprender como cancelar a sua hospedagem da Rochinja? Você não está mais satisfeito com ela e aí você quer saber como você pode cancelar? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender esse nosso tutorial. Bom, primeiramente você tem que estar logado dentro da sua hospedagem da Rochinja e aí você vem aqui na opção de faturas e vem na opção de assinatura. Chegando aqui, antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Depois que você chegou aqui nessa opção, você vem e clica aqui nessa setinha e aí você vem e clica aqui na opção de desabilitar renovação automática. E aí ele vai te perguntar aqui, desabilitar a renovação automática significa que irá expirar no dia 22 de 11 de 2024 e isso significa que você perderá todos os dados da sua hospedagem no seu VPS. E receba então lembrete para o seu WhatsApp antes da data de expiração, caso você queira ativar. Caso não, você vem e clica aqui na opção de desativar renovação automática. E aí pronto, a renovação automática foi desativada. E aí dessa forma não vai ser mais cobrada a sua assinatura da hospedagem da Rochinja. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, caso tenha ficado com alguma dúvida. É só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.